Olá lindonas e lindonas, bem-vindas a mais um vídeo desse canal maravilhoso aqui no YouTube. Pessoal, no vídeo de agora que vocês já estão assistindo, eu vou mostrar os preparativos dessa pequena festa, desse almoço que eu e meu esposo nós preparamos pra comemorar um ano de casado, bodas de papel. Então aproveita, se inscreva, ativa as notificações, deixe seu like e seu comentário nesse vídeo. Um grande beijo, espero que gostem desse vídeo, gente. Já pegamos aqui a cenoura pra salada, e agora o meu esposo vai pegar aqui as batatinhas. Pelo menos uma beterraba, que o meu esposo gosta na salada. Só uma é amor? Ou é duas? Ou essa daqui, olha? A gente vai levar só uma. Vamos pegar, ó, esse milho e também ervilha. Por que essa daqui eu quero misturado, olha? Esse daí tá R$2,15, né? É, que tá mais barato, vamos botar R$2, né? E a maionese, amor? Essa é aquela Helmance, né? Ah, essa daqui, ó. Uma grande. Uma grande? Uma. Tem que comprar ela a calabresa, né? E o bacon. Bacon. Gente, olha só, essas uvas aqui são da minha sobra, que ela pediu pra gente comprar, mas o resto é nosso pra fazer nosso aniversário de casamento. A gente vai pegar a calabresa, que a gente vai fazer uma farofa super gostosa. A gente vai pegar dessa. Sempre que a gente pega essa. Aqui também o bacon, olha só, pra colocar na farofa. A gente deu sorte que ele tava R$16,45 e agora tá R$9,90. Então, vai dar bom. Tá escolhendo o frango, gente. A gente vai fazer um frango no forno. Estão vendo aqui os preços. Preço muito caro. Olha, o máximo que tem esse aqui, ó, de 4 quilos. A gente vai levar também uma assadeira pra colocar a carne que a gente escolheu. E a gente escolheu dessa marca aqui, ó, da Regina. Tá aqui o valor, ó. E também o peso, quase 5 quilos. Gente, agora vamos escolher vinhos. A gente gosta muito desse, ó. Ele não é tão caro, mas é bem gostoso esse aqui. Agora a gente vai também pegar uma sidra. Tá bem barato, ó. Tá R$7,00. Olha só, a gente também pegou esse arroz. Ele fica bem soltinho, gente. Fica bem gostosinho. Pegamos também uma uva passa dessa, gente. Só que aqui é ameixa. Deixa eu mostrar pra vocês. Que a gente vai colocar ou na farofa ou no arroz. Porque fica super gostoso. Olha só. Tá aqui ela, ó. Vamos pegar também um papel alumínio. Porque lá em casa tem... Opa! Gente do céu, derrubei aqui tudo. Lá em casa tem um, mas eu acho que ele já tá... Já tá acabando, tá? A gente vai levar pra segurança. Gente linda, hoje é dia 20. Eu já coloquei o frango pra descongelar. Porque agora eu vou preparar ele. E amanhã eu coloco ele pra assar e vou fazer outras coisas. E claro que vou tá filmando tudo pra vocês. Então olha só como eu vou temperar esse frango. Já tá descongelado. E agora eu vou tirar essa embalagem dele. E colocar aqui, olha... Nessa bandeja de vidro. Mas eu não vou assar nessa bandeja de vidro, não. Eu vou assar naquela assadeira que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui só. Pra ele ficar pegando o gosto do tempero que eu vou colocar daqui a pouco. Fiz uma gambiarra aqui pra vocês verem. Eu mexendo com esse frango aqui. Espero que dê certo. Que dê bom! Vamos lá. Vou deixar a assadeira daqui. Esses temperos são os que eu irei colocar no frango. Pra ele pegar um gostinho. Olha só. Eu vou botar pouquinho de pimenta do reino. Vou botar cebola de cabeça. Pimentão. Alho não pode faltar. Coloral. Sal com certeza. E azeite extra virgem. Vou dar uma picada mais ou menos aqui no pimentão, na cebola e também no alho. E vou colocar dentro do liquidificador pra virar uma pasta. E eu colocar por cima do frango. Olha só como ficou, pessoal. O alho, a cebola e o pimentão. Essa vai ser a quantidade que eu vou colocar. Coloquei meio pimentão, meia cebola de cabeça e quatro dentes de alho. Agora eu vou colocar tudo dentro do liquidificador. Como eu mostrei pra vocês. Tá tudo dentro. Agora, deixa eu mostrar pra vocês a quantidade de sal que eu vou colocar. Olha só. Essa vai ser a quantidade que eu vou colocar. Olha, gente. Porque o frango, ele já é temperado. Ele já tem sal, né? Então, eu não vou querer eu colocar demais pra não ficar tanto. Eu vou até tirar mais um pouquinho. Ó. Vou colocar essa. E agora, eu vou pegar um pouquinho de colorau. Esse colorau é bem forte. Essa é a quantidade. E agora, essa pimenta, pimenta preta moída, pimenta do reino. Deixa eu medir aqui. Vou colocar só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui melhor. Pronto, gente. Tá derramado aqui. Eu tava só com uma mão. Ó. Essa é a quantidade, olha, que eu vou colocar. Um pouquinho mesmo. E agora, eu vou colocar o azeite extra virgem, ó. Ele tá só um pouquinho. Mas, se eu ver que tá faltando mais, que precisa de mais. Eu tenho outro ali e eu vou pegar pra colocar. Agora, vamos botar e ver se é suficiente, né? A quantidade de azeite que eu coloquei. Se não for, depois eu pego mais. Acho que precisa de um pouco mais de azeite, ó. Abri esse novo azeite aqui. Quem viu as compras do mês, viu que a gente comprou ele. Coloca mais um pouquinho aqui. Acho que tá bom. Acho que tá bom. Vou bater mais uma vez. Aí, vamos ver como é que vai ficar. Terminei de bater essa pasta, gente. Saco lejei. Deu certo. Olha só como ficou. Bem do jeito que eu queria. E agora, eu vou furar o frango. Pra tá colocando essa pastinha super gostosa. Que, aliás, eu já aprovei. Tá super aprovada. E olha só. Foco nessas unhas. Gente, acabei de postar no meu Insta. Quem não me segue lá no Insta, vai conferir essas unhas maravilhosas, gente. Achei babado. E vocês, o que acharam? Comenta aí. Já furei todo o frango, gente. Ele já tinha uns furinhos. Mas só que eu furei ele ainda mais. Ó, vocês estão vendo esses furos grandes? Foi eu que fiz com a faca. Pra que o tempero realmente entre e fique mais suculenta ainda do que já está. Eu vou pegar, ó. Essa minha pastinha que tá maravilhosa. Olha só. E vou colocar aqui. E depois que eu colocar nele todo, tanto por fora, quanto por dentro também. Eu venho mostrar pra vocês como foi que ficou. Assim ficou o frango com a pasta que eu passei, gente. Eu passei não só desse lado, mas também embaixo. E também passei a pasta dentro dele pra ficar gostoso por dentro também. E agora, pessoal, eu peguei aqui a linha. E vou pegar, vou dar várias voltas. E vou amarrar aqui, ó, as duas coxinhas dele. Pra quando assar não ficar abertão demais. E vou ver se dá também como é que fica com as asinhas. Amarradas, tá bom? E esse papel alumínio, ele tá aqui. Porque depois que eu terminar, eu vou pegar e vou passar em volta dessa travessa. Porque como eu vou deixar dentro da geladeira, pra geladeira não ficar com esse cheiro. Porque apesar desse cheiro ser assim, super maravilhoso, super suculento. Gente, ficar na geladeira com cheiro de qualquer comida não dá. Então, eu vou passar o papel alumínio pra coisar esse cheiro. Resolvi deixar só as coxas amarradas. Porque eu acho que se amarrar as asinhas não vai ficar muito legal. Enfim, agora eu vou passar o papel alumínio aqui. E volto e mostro coberto com papel alumínio, como vocês podem ver. E agora eu vou colocar dentro da geladeira. E amanhã eu volto mostrando como é que ele vai ficar assado, o tempo que vai ficar. Enfim, acompanha aí. Eu resolvi colocar esse frango, esse pacotão de frango aqui, na gaveta da geladeira. Porque eu tive medo de colocar aqui em cima, ou colocar nessas prateleiras aqui, ó. Porque eu tive medo, como tá muito pesado, de quebrar. Então, eu acho que aqui é mais seguro. E também, como aqui é uma caixinha, né? Quase como se fosse uma caixinha. Qualquer cheiro que tiver, fica menos. Galerinha, já limpei essa bancada. Organizei tudo que tava aqui em cima. E já coloquei outras coisas, porque eu resolvi adiantar a farofa de amanhã. Então, eu vou cortar essa linguiça, o bacon. E também cebola, pra temperar, né? Porque amanhã já vai ser muito mais fácil. Não vai ficar assim tão corrido. Desembalei tudo ali na linguiça. Eu gosto de tirar aquela pelinha fina que fica. Que eu acho que fica melhor de você comer. Também desembarei o bacon. E agora eu vou fatiar tudo bem picadinho pra colocar na farofa. A gente já colocou o frango pra assar. E vamos ver quanto tempo ele vai levar pra ficar assado. Acho que mais ou menos umas três horas. Aqui a linguiça e o bacon, que ontem eu comecei a filmar pra vocês. E aí, não continuei, tá bom? Tá aqui tudo picadinho, deixei na geladeira. Também pra adiantar, eu também piquei a cebolinha. Porque agora é só pra mim colocar e fritar. E finalizar com a cebola. Eu também vou pisar o alho. E vou colocar também, além da farinha, claro, né? Curva passa que eu amo. Comecei aqui, ó. Mexendo. O ingrediente que eu esqueci de falar pra vocês, de filmar também. Vai ser o milho e a ervilha que eu vou colocar dentro da farofa. O amor acabou de abrir a lata. E também tá aqui já pisado o alho que a gente vai colocar. Vai ficar super gostoso. A farofinha já tá pronta, gente. Eu já experimentei. Está super gostosa. Muito linda também. O frango já está pronto. Ele estava naquela assadeira, como eu mostrei pra vocês. Só que eu tirei ele de lá e coloquei nessa travessa de vidro. Que fica bem mais bonito. E também, olha. Meu marido resolveu amarrar as asinhas do frango. E deu certo. Gente, esse frango, ele saiu muita água. Tive que tirar a água dele duas vezes, já depois de estar assando. E levou umas 3 horas e 30 minutos, gente. Acredita? Mas tá aí, super cozidinho. E com certeza gostoso. Estão vendo? Eu já estou de banho tomado. Agora eu vou me maquiar, fazer a minha produção, né? A gente tá no cabelo, colocar uma roupa. E fazer a minha maquiagem. E depois eu filmo pra vocês o resultado final, tá? Porque eu estou um pouco com pressa. Então não vai dar pra não estar filmando essa parte da make com vocês. Essas são as comidas do nosso almoço de hoje. Olha só. Tem um frango que eu falei pra vocês. Esse macarrão. A salada. Esse arroz que tá recheado de ervilha e milho. E a farofa. Essa daqui é a minha irmã que não para de falar. Nosso bolo de bodas de papel. Olha que lindo. Deve estar muito gostoso. Morta de vontade de comer. Depois a gente partir. Eu vou mostrar pra vocês. Olha a gente com a minha por dentro, ó. E já aproveitar uma delícia. Gente linda. Olha só a make que eu fiz hoje. E resolvi colocar como acessório, gente. Essa argola e esse colar. Que eu acho que combinou super com o meu look. Esse macaco azul maravilhoso. Gente, eu tô com essa cara porque eu estou gripada. E depois do almoço eu só piorei. Acabamos de chegar em casa. Estávamos comemorando a casa dos meus pais, né? E agora eu vou mostrar o resto das coisas pra vocês. Aliás, do que sobrou do que a gente trouxe, né? Olha só. Sobrou isso de bolo, gente. Olha só isso. Ah, o bolo tava muito bom. Tava, não. Ainda tá. Tocamos também um pouquinho de arroz. Uma salada aqui, ó. Só dessa salada a gente torcendo, né? Porque ela dura mais. Olha só. E aqui tem a farofa com um pouquinho de frango. Gente, eu não tô bem. Tô doente, me resmo real. Tchau. 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 Tchau.